Fazendo o anal. E eu vou te falar, eu tive um dos melhores órgãos da vida. Foi junto? Foi junto. Eu tava de quatro, anal e ele sugando o meu clitoris. Você que tava segurando? Eu que tava segurando. Aí você sabe o ponto, né? Você só segurou ali e... É só segurar, não tem segredo. E ele faz o trabalho. Não mexe. Você deixa quietinho.